Vem, 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 vem dançar com nós, vem dançar com nós. Vem, vem dançar com nós, vem dançar com nós, vem dançar com nós. Vem dançar com nós, vem dançar com nós, vem dançar com nós. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou levar o meu amor. Vem dançar com nós, vem dançar com nós. Vou dançar, vou beijar, namorar e farrear Vou dançar, vou beijar, namorar e farrear A pegada é segura, é um forró de primeira Pega a patricinha e vem levantar primeiro A pegada é segura, é um forró só virado Vem dançar, meu chote, esse é o nosso ingado A pegada é segura, é um forró de primeira Pega a patricinha e vem levantar primeiro A pegada é segura, é um forró só virado Vem dançar, meu chote, esse é o nosso ingado Eu, eu rodo corambói, cê pra lá que eu vou Eu, eu rodo corambói, cê pra lá que eu vou Eu vou, eu vou Com o rodo corambói, cê vou levar o meu amor Eu vou, eu vou Com o rodo corambói, cê vou levar o meu amor Aô, porra só virado E a pegada é segura, é um forró só virado Minha cunhada, ela é magrela Mas ela é tão velha e gosta mesmo de dançar O meu irmão Ele é contão, vomitão e safadão e também gosta de dançar E a magrela chamou o meu irmão Levou ele pro salão e começou a rebolar No voleibol ele dançou a noite inteira Ele se levantou com ele e começou a namorar O passatempo pediu ela em casamento Olha só o movimento, os dois vão se casar No casamento, no mês, os convidados Me chamou do reservado e começou a reclamar Ô meu irmão, minha mulher tá tão magrela Com remédio pra ela, ela precisa engordar Ô meu irmão, não precisa preocupar Mete rapadura nela, a mulher vai engordar Rapadura nela, rapadura nela Rapadura nela, que vai engordar essa moça magrela Rapadura nela, rapadura nela Rapadura nela, rapadura nela, que vai engordar essa moça magrela Depois de nove meses você vê o resultado Vai, vai Minha cunhada, ela é magrela Mas ela é tão bela e gosta mesmo de dançar O meu irmão, ele é gordão, bonitão e safadão E também gosta de dançar E a magrela chamou o meu irmão Levou ele pro salão e começou a rebolar No voleibol ele dançou a noite inteira Ele se levantou com ele e começou a namorar O passatempo pediu ela em casamento Olha só o movimento, os dois vão se casar No casamento, no mês, os convidados Me chamou do reservado e começou a reclamar O meu irmão, minha mulher tá tão magrela Um remédio pra ela, ela precisa engordar O meu irmão, não precisa preocupar Até que rapadura nela, a mulher vai engordar Rapadura nela, rapadura nela Rapadura nela, que vai engordar essa moça magrela Rapadura nela, rapadura nela Rapadura nela, que vai engordar essa moça magrela Ei meu irmão, depois de nove meses, você vê o resultado, viu? Ah tá gordinha Rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela Rapadura nela, rapadura nela Rapadura nela, rapadura nela Rapadura nela, rapadura nela Rapadura nela, que vai engordar essa moça amarela Rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela É o Poro Boys, na balada, que as caixinhas querem curtir com nós, simbó! É pra se lascar e dançar e achar bom, viu? É o Poro Boys, ao vivo! É pra se lascar e dançar e achar bom, viu? É o Poro Boys, ao vivo! O dia rola na quebrada, rola na favela, e toda essa triba, essa batida é aceitada. Você quer curtir o Poro do Bom, rola em nós e aprecia o nosso tom. Você quer curtir o Poro do Bom, rola em nós e aprecia o nosso som. E na balada hoje tem Foro Boys, e a galera quer curtir com nós. Ó o som de quem abre o paredão, os manos e as minas tá curtindo o batidão. E na balada hoje tem Foro Boys, e a galera quer curtir com nós. Ó o som de quem abre o paredão, os manos e as minas tá curtindo o batidão. É o Poro Boys, na balada hoje tem Foro Boys, e a galera quer curtir com nós. Ó o som de quem abre o paredão, os manos e as minas tá curtindo o batidão. E na balada hoje tem Foro Boys, e a galera quer curtir com nós. Ó o som de quem abre o paredão, os manos e as minas tá curtindo o batidão. Na cidade grande, na periferia, e essa batida bate, bate, contagia. Rola na quebrada, rola na favela, e toda essa triba, essa batida é aceitada. Você quer curtir o Poro do Bom, rola em nós e aprecia o nosso som. E na balada hoje tem Foro Boys, e a galera quer curtir com nós. Ó o som de quem abre o paredão, os manos e as minas tá curtindo o batidão. E na balada hoje tem Foro Boys, e a galera quer curtir com nós. Ó o som de quem abre o paredão, os manos e as minas tá curtindo o batidão. E na balada hoje tem Foro Boys, e a galera quer curtir com nós. Ó o som de quem abre o paredão, os manos e as minas tá curtindo o batidão. Isso é por amor, meu irmão. O som de quem abre o paredão, os manos e as minas tá curtindo o batidão. Quando ela chega na balada, a galera quer curtir com nós. E ela desce de mim e sai, vai me mexendo, remexendo um poucozão. E ela diz, ô o Poro do Bom, rola pra mim aquele corrazão. Eu vou tocar pra você dançar, eu vou tocar pra você dançar. Vai em cima, vai no chão, eu tô de olho no seu carruzão. Eu vou tocar pra você dançar, eu vou tocar pra você dançar. Vai em cima, vai no chão, eu tô de olho no seu carruzão. Eu tô de olho no capu de fusca dela, eu quero ver o capu de fusca dela. Vou passar a mão no capu de fusca dela, a galera paga pau no capu de fusca dela. Eu tô de olho no capu de fusca dela, eu quero ver o capu de fusca dela. Vou passar a mão no capu de fusca dela, a galera paga pau no capu de fusca dela. Eita, aquela corruzão bonita, menino. Sim, bom. Fala voz ao vivo. Toca de careta. A minha amiga comprou um fuscão, dobinado, todo equipadão. Quando ela chega na balada, a galera paga pira de olho no fuscão. A minha amiga comprou um fuscão, dobinado, todo equipadão. Quando ela chega na balada, a galera paga pira de olho no fuscão. E ela desce de mim e sai, vai quebrando, remexendo o corruzão. E ela diz, oi, para o voz, coloca pra mim aquele corruzão. Eu vou tocar pra você dançar, eu vou tocar pra você dançar. Vai em cima, vai no chão, eu tô de olho no seu capuzão. Eu vou tocar pra você dançar, vou tocar pra você dançar. Vai em cima, vai no chão, eu tô de olho no seu capuzão. Eu tô de olho no capuzão e busca dela, eu quero ver o capuzão e busca dela. Vou passar a mão no capu de fusca dela A galera paga pau no capu de fusca dela Eu tô odioso no capu de fusca dela Eu quero ver o capu de fusca dela Vou passar a mão no capu de fusca dela A galera paga pau no capu de fusca dela Simô, é o forró, fora a voz Simô Vem, vem, vem Vem nessa é com nós, vem nessa é com nós Alô galera, é o forró, fora a voz Colocando as piriguetes pra ir até o chão, viu? E a fregada é segura, meu irmão Vem, 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 vem dançar com nós Saia curta do biquinho de fora Ela se agita, dança, dança e rebola De shortinho curto do biquinho de fora Ela se agita, dança, dança e rebola Na batida do meu short e no meu suengão Vai descendo e rebolando, requebrando até o chão Na batida do meu short e no meu suengão Vai descendo e requebrando, ai meu Deus de tentação Clarissa tá de olho, o guitarrista tá ligado A galera paga pau nesse rebolado Clarissa tá de olho, o guitarrista tá ligado A galera paga pau nesse rebolado Desce que desce com a bunda no chão Vai piriguete, vai mulherão Desce que desce com a bunda no chão Vai piriguete, vai tentação Desce que desce com a bunda no chão Vai piriguete, vai mulherão Desce que desce com a bunda no chão Vai piriguete, vai tentação É o Fora Boys, ao vivo Vai, 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 vai não vem Vem, vem, vem É o Fora Boys, meu irmão É pra balançar Clarissa tá de olho, o guitarrista tá ligado A galera paga pau nesse rebolado Desce que desce com a bunda no chão Vai piriguete, vai mulherão Desce que desce com a bunda no chão Vai piriguete, vai pedação, desce que desce com a bunda no chão Vai piriguete, vai mulherão, desce que desce com a bunda no chão Vai piriguete, vai pedação Vem, vem, vem dançar com nós, vem dançar com nós Aquele nem fica parado não, esse é o som do para-voz viu Aô, você era seu menino, e a pedra é segura, meu irmão É o forroção, fora voz, ao vivo Fora, 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 dança Eu quero ver você mexer, quero ver você rebolar Vem minha patricinha, com você quero dançar Com carinho vou te ensinar, do jeito como se faz Dois passinho vem pra frente, dois passinho vai pra trás Dois passinho vem pra frente, dois passinho vai pra trás Se mexe o bumbum, ó minha amiga Passa a mão no seu dangote, que beleza Pra lá e dançar, vamos dançar Até o dia clarear Se mexe o bumbum, ó minha amiga Passa a mão no seu dangote, que beleza Pra lá e dançar, vamos dançar Até o dia clarear Eita, foda É pra se lascar e dançar É pra se lascar e dançar E achar bom, viu Oh, oh, oh Bora, amor Alguém, vou Vai, vai, dança É bola, dois, ao vivo, meu irmão Vem minha bela moça Vem ralar coxa com coça Você pode fazer assim É quebrar em cima de mim Seu rebolado tá demais Seu rebolado tá é bom Vamos gostir a vir Meu docinho, meu bombom Vamos gostir a vir Meu docinho, meu bombom Se mexe o bumbum, ó minha amiga Passa a mão no seu dangote, que beleza Pra lá e dançar, vamos dançar Até o dia clarear Se mexe o bumbum, ó minha amiga O amor do seu dangote, que beleza Já lá e dançar, vamos dançar Até o dia clarear Eita, foda É pra se lascar e dançar E achar bom, viu Vem minha bela moça Vem ralar coxa com coça Você pode fazer assim É quebrar em cima de mim Seu rebolado tá demais Seu rebolado tá é bom Vamos gostir a vir Meu docinho, meu bombom Vamos gostir a vir Meu docinho, meu bombom Se mexe o bumbum, ó minha amiga Passa a mão no seu dangote, que beleza Pra lá e dançar Pra lá e dançar, vamos dançar Até o dia clarear Você mexe o bumbum, ó minha amiga Você mexe o bumbum, ó minha amiga Passa a mão no seu dangote, que beleza Pra lá e dançar, vamos dançar Até o dia clarear Se essa mulher me deixar Eu tô vivendo a bagaceira Se essa mulher me deixar Eu tô vivendo a bagaceira Eu vou dançar porra Vou namorar fazer zoeira De segunda a segunda Caindo na bebedeira Se essa mulher me deixar Eu vou vivendo a bagaceira Se essa mulher me deixar Eu vou vivendo a bagaceira Eu vou dançar porra Vou namorar fazer zoeira De segunda a segunda Caindo na bebedeira Porque sou louco Apaixonado por ela Se tu não me quiser Eu sei o que vai ser de mim Devo fumo Acaba minha vida Não devo satisfação Pra nem fim de rapariga Devo fumo Acaba minha vida Não devo satisfação Pra nem fim de rapariga Se essa mulher me deixar Eu vou viver a bagaceira Se essa mulher me deixar Eu vou viver a bagaceira Eu vou dançar porra Vou namorar fazer zoeira De segunda a segunda Caindo na bebedeira Se essa mulher me deixar Eu vou viver a bagaceira Se essa mulher me deixar Eu vou viver a bagaceira Eu vou dançar porra Vou namorar fazer zoeira De segunda a segunda Caindo na bebedeira Se essa mulher me deixar Eu vou viver a bagaceira Se essa mulher me deixar Eu vou viver a bagaceira Eu vou dançar porra Vou namorar fazer zoeira De segunda a segunda Caindo na bebedeira Se essa mulher me deixar Eu vou viver a bagaceira Se essa mulher me deixar Eu vou viver a bagaceira Eu vou dançar porra Vou namorar fazer zoeira De segunda a segunda Caindo na bebedeira Porque sou louco Apaixonado por ela Se tu não me quiser Eu sei o que vai ser de mim Bebo fumo Acaba minha vida Não devo satisfação Pra nem fim de rapariga Bebo fumo Acaba minha vida Não devo satisfação Pra nem fim de rapariga Música 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 Sou um cara apaixonado Nesse tal de som Tanto mais o batidão Mas eu acho bom Se quiser brigar comigo E me deixar irado É falar mal do meu sonho E não deixar ligado Sou um cara apaixonado Nesse tal de som Tanto mais o batidão Mas eu acho bom Se quiser brigar comigo E me deixar irado É falar mal do meu sonho E não deixar ligado Se eu tô tirando onda No carangue e cortado Eu tô com fomega Eu tô com fomega Se eu vou lá pro boteco Tomar um chope gelato Veja fomega Veja fomega Se eu tô curtindo a noite Como a gata do meu lado Tô com fomega Tô com fomega Se eu tô tirando onda De payboy O empresário Veja fomega Veja fomega Se eu tô tirando onda No carangue e cortado Tô com fomega Tô com fomega Se eu vou lá pro boteco Tomar um chope gelato Veja fomega Veja fomega Sou um cara apaixonado Nesse tal de som Quanto mais o batidão Mas eu acho bom Se quiser brigar comigo E me deixar irado É falar mal do meu sonho E não deixar ligado Sou um cara apaixonado Nesse tal de som Quanto mais o batidão Mas eu acho bom Se quiser brigar comigo E me deixar irado É falar mal do meu sonho E não deixar ligado Se eu tô tirando onda No carangue e cortado Tô com fomega Tô com fomega Se eu vou lá pro boteco Tomar um chope gelato Veja fomega Veja fomega Se eu tô curtindo a night Com a gata do meu lado Tô com fomega Tô com fomega Se eu tô tirando onda De payboy O empresário Veja fomega Se eu tô tirando onda No carangue e cortado Tô com fomega Tô com fomega E eu vou lá pro boteco Com o mano chope gelato Veja o som ligado Veja o som ligado Eu tô curtindo a night Com a gata do meu lado Tô com fomega Tô com fomega E eu tô tirando onda De payboy e o empresário Veja o som ligado 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 E aí